Mas como que você faz para cuidar da sua energia e não deixar que o outro interfira na sua energética? Sabe como você faz? Tem desde aquela famosa técnica de tampar o umbigo, que eu também não recomendo muito não. Sabe por quê? Porque às vezes você vai tampar o seu umbigo e você acaba não trocando energias. Ou seja, você acaba recebendo energia e essa energia não sai de você. E muitas vezes, sabe que algumas pessoas já me contaram que quando tampa o umbigo sente que ficou um pouquinho mais inchada, inchado, acumulou, reteve muito líquido? Então, isso é energética. O que você vai fazer então para não pegar energia de outra pessoa? Quando você chegar perto de alguém e começar a perceber que você está ficando cansada, cansado, irritada ou irritado, você simplesmente vai falar mentalmente para você. A energia é dela. A energia é dele. Volte para ele ou volte para ela.